Alunos da Universidade Federal do Paraná precisaram apresentar comprovante de vacinação para voltar às aulas presenciais nesta semana. E esta regra vale também para os servidores e professores. Após duas semanas no modelo híbrido, a Universidade Federal do Paraná retomou as atividades presenciais nesta segunda-feira. Ainda sob alerta da pandemia, com algumas exigências. Além dos cuidados básicos, como o uso do álcool em gel e máscara, para ter acesso às aulas, os alunos precisam apresentar um comprovante de vacinação contra a Covid-19. O mesmo vale para professores, servidores e técnicos. Segundo a Universidade, mais de 90% dos estudantes já protocolaram o documento. Os alunos que, por algum motivo, não se vacinaram precisam apresentar exame de detecção negativo da doença a cada 72 horas. A decisão foi tomada pela Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Novo Coronavírus na instituição. Agora, aqueles que não podem se vacinar por motivos de saúde precisam colocar no sistema uma declaração médica com o motivo. Quem não completou a vacinação vai receber acesso provisório, com a obrigação de terminar o esquema vacinal dentro do prazo estipulado pelas autoridades sanitárias. Nós exigimos a vacinação e os estudantes, técnicos e professores aderiram em massa. Estamos observando uma série de outros procedimentos de segurança e de biossegurança. E hoje pela manhã não vimos acontecer nada fora do normal. Foi um retorno tranquilo, esperando que essa tranquilidade do retorno da nossa universidade, no dia de hoje, se reflita num retorno para plena normalidade também na nossa sociedade. Sobre a volta às aulas, em todos os níveis da educação, essa era a grande dúvida. Como seria o retorno? Mesmo imaginando que o perigo estaria menor agora, nós temos um número aí que preocupa. São 1.947 casos de infecção de crianças que voltaram às escolas. Não é um número proporcionalmente gigante, como já tivemos no passado, mas é preocupante, porque ainda há o vírus circulando dentro das escolas. Isso tem que ser acompanhado. Até aqui, pelo menos do boletim que recebemos, não consta morte ainda de crianças. Mas o risco existe. É algo para ser acompanhado, para saber da possibilidade de continuar com as aulas. Dificilmente vai haver um retrocesso e, novamente, o fechamento das escolas. Mas, com uma pandemia não resolvida, tudo é possível. O mais importante, e isso foi ressaltado pelo secretário de Saúde, é que há uma guerra contra a ignorância. As pessoas que não se vacinam por crendices, porque acreditam em fake news, e colocam a própria vida e da família em risco por esse motivo.